E você deve estar se perguntando, meu Deus, vocês não falaram dos dias dos namorados, que é hoje? Calma, olha só, com a chegada da data de hoje, claro que está sendo comemorada no Brasil inteiro, tem um setor no comércio que fica bastante animado, a gente pensa no dia dos namorados, já lembra imediatamente de flores, chocolates, a nossa repórter Bruna Leão tem mais informações sobre como estava a movimentação do comércio de flores aqui em Teresina, inclusive falou com alguns apaixonados, Bruna. Buquês de rosas, balões em formato de coração e cartões, é só passar em frente às floriculturas para perceber que o amor está no ar. O dia dos namorados é uma das datas mais românticas do ano, e um dos presentes mais procurados ainda são as flores, com kits, com chocolates, ursinhos de pelúcia, e essa inovação do presente ganhou o coração dos consumidores, porque houve um aumento de cerca de 80% nas vendas deste ano. Para mim saiu conforme o que eu esperava, agora nem todo mundo acreditou na data, então vai faltar a flor com certeza, aqui na Marechal, já está faltando. Começou há uns, acredito, se não me falha a memória, uns sete anos, para cá. Antigamente, a floricultura, eles só vinham e compravam mesmo o buquê, né? Aí começaram os combos, né? Aí começaram a pedir chocolate, entendeu? Eu até iniciei com uma parceria com a Cacau Show, aí entrou outros tipos de chocolates que as pessoas preferem até mais, e aí começamos a fazer os combos, e é muito mais procurados. Quem não perdeu tempo e correu para presentear a amada foi o João Vitor, que há seis anos busca através das flores demonstrar o seu carinho pela namorada. Todos os anos, né, eu faço isso porque ela merece, sabe? Porque é mais do que minha obrigação eu fazer isso por ela, e isso é pouca coisa, sabe? De tudo que ela já fez por mim, sabe? Os trancos e barrancos, e passei por muita dificuldade e sempre ela esteve comigo, sabe? Isso aqui é só uma coisa simbólica, sabe? Mas ela merece muito mais do que isso. Ela gosta de flores demais, sabe? Demais, ela sempre fala nisso, né? E assim, não só de flores, mas eu acho que toda mulher gosta, né? De presença, de algo que simboliza um pouco do amor que a gente sente. Eu acho que toda mulher gosta, mas o João Vitor deu uma pressão agora em quem está em casa e ainda não providenciou uma lembrancinha. Mas olha, o que importa mesmo é a presença, é você dizer para a pessoa que você ama o quão ela é importante na sua vida. O presente é só algo a mais. O que importa mesmo é como você trata a pessoa com quem está com você ali do seu lado, passando pelos trancos e barrancos, como disse o João Vitor, todos os dias dando ali aquele suporte. Acha todos os apaixonados, feliz dia dos namorados. Ainda dá tempo a aproveitar.